O que eu vejo é o seguinte, no caso das galerias, pegando como referência, por exemplo, São Paulo, se você verificar nos outros, quando tem umas três décadas, o que houve de crescimento, de desenvolvimento com as galerias na cidade de São Paulo, eu acho que foi realmente muito grande, eu acho que isso inseriu a questão da arte como algo muito importante na vida das pessoas. Então eu não vejo a questão da existência da galeria só como um ponto de vista do preço, dos valores que são cobrados, mas sim como algo, como um instrumento, como um meio muito importante para divulgação e aprimoramento da própria cultura. Então eu acho que sim existe, além de um interesse, vamos dizer assim, mais financeiro, em comprar obras de arte, eu acho que por trás também existe um interesse cada vez maior em saber o significado e o porquê dessa arte que está sendo comercializada. na cultura, na criatura, isso acontece, criou um personagem, ligado pelo personagem, cada um começa a falar, ele tem esse aqui, escrevendo umas com a voz dele, ele é real, a cultura também, quando é um diálogo, não, percebe como aquele cinza, ele percebeu que isso é um cinza mais escuro, o cinza é claro que é o que dizia, mas elas podem, elas não falam, sim elas falam, o pintor elas falam, eles se preparam para ouvir, então eu que era todo um ser bravo, eu comecei a ser contaminado por coisas que parecia que eu não queria, quando ela saiu do ateliê, eu olhava com uma estrutura e ela falou porra, mas isso não tem que fazer um pouco maior, agora eu quero estar mais morto, então isso por um momento até me assustou, uma cara não consegue acontecer, fantasma mesmo, nada, tudo, essa sensação de perder o corpo na sua condição era fantástica, ela tentou uma rotulidade, porque ela disse, gente, eu que deixo condição de isso acontecer, e ao mesmo tempo o trabalhador, o movimento de recuperação, ela comunicava um pouco muito maior do que o público, já se acostumava, os trabalhos de grade tinham dificuldades, as pessoas se interessarem na academia e tal, eles eram agressivos, ouvem a recuperação, passou a te encher crianças, gente, as pessoas se sentaram em arte e tal, e tal, e tal, e tal, eu sinto o nosso corpo todo, a chegada de uma nova vida na minha vida. Eu quero que você veja essa galeria como se fosse no século XVIII, o que se passa no século XVIII na sua cabeça dentro dessa galeria? Uma coisa muito parecida com o que está acontecendo agora, em outro contexto histórico, mas o pensamento artístico funciona de uma forma muito parecida desde aquele tempo até aqui, são encontros e exposições e pensamentos sobre a arte. Música